No vídeo de hoje do nosso canal do YouTube, vamos comparar a nova sola para roubados artificiais das novas Nike Air Zoom Mercurial com a sua anterior geração. Olá então a todos, maltinhas da Futebol Emotion PT, e sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no vosso canal do YouTube. Sim, já sei que já estou a falar muito, muito sobre as novas Nike Air Zoom Mercurial, mas é que estas esteiras chegaram mesmo para arrebentar o mercado do mundo das esteiras de futebol. Porquê? Porque estão carregadas de tecnologias e de mudanças em todas as suas solas, inclusive nas suas solas para roubados artificiais, como vocês vão poder constatar hoje neste vídeo de YouTube. E porquê? Porque a Nike passou da sua anterior geração onde tínhamos uma sola que na Minhotca já era muito boa para todo o tipo de roubados artificiais para esta sola. Uma sola que apresenta uns pitões que eu gosto muito, para quem me conhece bem e acompanha todos os vídeos aqui do nosso canal do YouTube da Futebol Emotion PT, sabe muito bem porquê que eu gosto desta sola? Porque esta é a sola basicamente que a anterior GT tinha para roubados artificiais. Uns pitões assim redondos de tamanhos diferentes, uma altura maior e umas alturas muito mais pequenas, mas com estes buraquinhos aqui no meio. Porquê? Porque isso faz com que a perfuração, ou seja, quando nós colocamos o nosso pé dentro dos roubados artificiais, a perfuração dentro da roubada seja muito, mas mesmo muito mais efetiva. E a Nike voltou a fazer isso para esta nova sola. Mas na Minhotica, e também comentámos isso, na visita que fizemos a Berlin com a Nike, introduziu estes dois pitões, o que para nós não faz muito sentido a um nível global. Porquê? Porque temos então uma sola que, esta sola para jogar em qualquer tipo de relevato sintético, mas que este relevato sintético esteja em excelentes condições, é perfeita. Estes dois pitões a mim não vão causar nenhum problema. Porquê? Porque além disso, eu creio que além disso vão-me até dar bastante, bastante tração. No entanto, se eu levar esta sola para um campo sintético que já esteja muito desgastado, ou até mesmo completamente rebentado, seja ele que geração seja, estes dois pitões não vão perfurar muito bem e creio que até nos podem causar algum problema a nível de rotações e criar aí uma ou outra rotura. Por isso é que quando pego nesta sola e pego nesta, acredito que esta sola é um pouco melhor do que esta no que diz respeito ao seu contexto global. Porquê? Porque vai permitir com que tu possas jogar em roubados artificiais de todas as gamas, quer estejam de muito bem ou quer estejam todos desgastados, sem problema absolutamente nenhum. Porquê? Porque temos a presença apenas de pitões redondos, pitões redondos de diferentes alturas e densidades também diferentes e com os já mencionados buraquinhos dentro dos mesmos pitões para facilitar essa perfuração do nosso pé dentro do rabado, ou a colocação do nosso pé dentro do rabado, como vocês queiram chamar perfuração ou colocação, é que às vezes já me falha aí os términos e também é complicado. Mas pronto, de maneira geral, de colocar o nosso pé dentro do chão, no chão, na ralva onde vocês queiram colocar. Mas vocês estão a entender a ideia. No entanto, quero anunciar que nessa mesma visita que fizemos a Brulim, comentamos isso com os desenhadores das solas. Eles até comentaram que gostam de escutar, de ouvir a nossa opinião no que diz respeito às solas artificiais, porque dizem mesmo que a Football Emotion é uma referência para eles no que diz respeito às solas artificiais, porque em Portugal e em Espanha é onde há uma maior presença desse tipo de rabados artificiais. Mas pronto, passando então, há uma linha de contexto global. Se eu tivesse que escolher entre esta sola e esta sola, obviamente ficava por esta sola, mesmo por aquilo que já vos disse. Num contexto global, vai mesmo permitir que vocês consigam jogar em qualquer tipo de rabado sintético ou artificial. Ao passo que esta também vais poder jogar sem problema absolutamente nenhum, mas talvez podes ter um ou outro problema no que diz respeito a estes dois pitons, se essa rabada sintética já estiver mesmo desgastada. E é uma pena, porque estamos perante uma esteira que na minhótica, também a nível global, bate esta aos pontos. Temos então a presença do, já mencionado, Air Zoom Mercurial, a caixa de ar por toda a sua sola, que dá mesmo um ponto extra a nível de conforto e também de liberação de força em todos os movimentos mais rápidos de fases dentro de campo. Temos uma parte superior muito mais ergonómica, o Flyknit, que lhe dá um ajuste brutal. E é uma pena mesmo que esta esteira não tenha sido pensada nesta sua versão AG, um pouco de uma maneira mais modificada para abranger todo esse tipo de rabado sintético onde nós jogamos. É porque nem toda a gente tem mesmo essa oportunidade de estar constantemente a jogar num rabado sintético que esteja a uma qualidade ótima. E este é mesmo tudo aquilo que vocês tinham que saber sobre esta comparação entre a nova sola AG ou relevados artificiais das novas Nike Air Zoom Mercurial com a sua anterior geração. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, não se esqueçam de apoiá-lo com um like. Comentem aí na zona dos comentários se vocês gostariam de ver este tipo de comparação de solas com outras marcas ou outras esteiras. Da minha parte é tudo, muito obrigado a todos e vamos no próximo vídeo.